...e de rotas de fuga. A agente Ash do FBI SWAT será destacada para esta situação. Suas munições explosivas permitem a tomada rápida e agressiva da linha de frente. Elimine todos os inimigos. 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 Tchau. 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 Localizamos o refém, proteja-o. O refém tá comigo. É meu refém protegido, extraia o refém. Que? Nós enfrentamos o refém, precisamos manter a sua segurança. O refém tá comigo. Estamos em posse do refém, leve-o ao ponto de extração. O refém escapou. Proteja o refém. Pega agora neles! Estão precisando atrás do óbito! Preciso recarregar! Você tem que sair daqui! Equipe aliada morta em combate. E ai dee! Vá até a localização do refém e protejam. Vá até a localização do refém. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau.